Transcrição e Legendas Pedro Negri Tribuna Notícias, primeira edição, oferecimento macia, suculenta e muito saborosa. Segue essa dica, o seu churrasco é muito mais saboroso com linguiça para churrasco cofrio. Cofrio, sabor a toda prova e Medicênio, seu plano de saúde completo e sem co-participação. Oi gente, bom dia. Olá, bom dia. Confronto na Rodovia do Sol. Manifestantes protestaram contra a morte de motoboy. Polícia chegou a usar gás lacrimogênio e spray de pimenta para dispersar a multidão. Gabriel foi atropelado por um motorista em alta velocidade que não prestou socorro. Feirante reage a assalto e dá garrafada na cabeça de ladrão em Vila Velha. A vítima acabou agredida pelo bandido ao tentar evitar que outra pessoa tivesse o carro roubado. Câmeras flagram caminhão desgovernado descendo a serra em Mantenópolis, no noroeste do estado. Ele estava carregado de blocos e em alta velocidade. Idoso toma a segunda dose da vacina contra a Covid, diferente da primeira. E agora, está ou não protegido? Afinal, a recomendação é tomar o mesmo imunizante. Homem é imprensado por ônibus do Transcol em Cariacica. A vítima é catadora de recicláveis e teve que ser socorrida. E uma cena inusitada. Um peladão na BR-101 em Guarapari. Ele foi flagrado por motoristas desfilando na rodovia. E a força do empreender. Sócias e amigas, Thaís e Kiani sonham grande. Abrir a própria confeitaria. No caminho para isso, porções de disposição e vontade. Vendem brownies de porta em porta. Essa é a receita do sucesso. Não perde não essa história, hein? Fique com a gente. O TN1 volta rapidinho. Enquanto todos vocês no conhecem, O TN1 volta rapidinho. Legenda por Sônia Ruberti